Médico acaba de confirmar notícia urgente a respeito da atriz Suzana Vieira em luta pela vida na UTI de um hospital do Rio de Janeiro. Já já todos os detalhes perguntando, claro, qual novela da Suzana Vieira você mais gostou. Diz aí nos comentários, sua participação sempre muito importante aqui pra gente. Atriz nota 10. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para receber as nossas notificações. Dê o seu like e você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. Notícia urgente que acaba de ser confirmada também pela CNN Brasil. Um boletim médico a respeito da atriz Suzana Vieira, internada numa unidade de terapia intensiva de um hospital do Rio de Janeiro, Copstar, localizado na Zona Sul, no bairro de Copacabana. Um hospital aí voltado pro público mais rico. A atriz que já sofria de um câncer, né? Um câncer, uma leucemia, um câncer no sangue crônico, sem cura no caso da Suzana, mas com tratamento, contraiu a Covid, melhorou a Covid, mas teve sequelas graves no pulmão. O boletim médico divulgado pela CNN fala que, até o momento, não é necessário o uso de aparelhos para a Suzana Vieira. Ou seja, segundo o boletim médico divulgado, como mostra essa reportagem da CNN, a Suzana Vieira continua internada, mas sem qualquer ajuda de aparelhos. Significa que ela não precisou ser entubada e também não está precisando, graças a Deus, do suporte de oxigênio. Porém, a notícia ruim é que, apesar disso, dessa notícia boa, não há qualquer previsão de alta e ela vai ter que precisar ficar, pelo menos, alguns dias ainda internada. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela.